Olá amigos de casa, eu sou a camponesa, eu sou o Silvestre, e eu sou o riachinho do acordeon, nós somos os Silvestres. Se vocês querem uma festa animada, ligue pra gente, 3595-9391, 9235-4479, 81040026, 9375-9681, é mais ou menos assim pessoal. Quem chora que chora, chora pra mim ver, deixa pra chorar depois, pra vocês arrepender, deixa pra chorar depois, pra vocês arrepender. O amor é muito lindo, a gente tem que saber, quem a gente ama. Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás, o programa que destaca a cultura popular goiana, evidenciando assim a nossa goianidade. O programa que abre espaços para os valores de nossa terra, recebendo mais uma jovem dupla de bons valores de Goiás, Emerson e Anderson. Tudo bem, Emerson? Tudo jóia, é um grande prazer estar no seu programa pela primeira vez. E obrigado pela dupla nova, né? O Emerson e Anderson. Mas pela fisionomia dá pra ver que são jovens ainda. Não é novinho ainda, tá na flor da idade, né? É, até. Anderson, tudo bem contigo? Tudo bem, Farid, um abraço, é um prazer pra gente estar aqui pela primeira vez, andando uns modão, Brasilzão, né? Rapaz, isso é bom demais, é do jeito que a gente gosta aqui no Encantos de Goiás. O que vocês prepararam pra mostrar primeiro? Bom, a gente vai fazer um trabalho, uma música que é nossa mesmo, né, parceiro? Isso. Ela chama-se Bebe e Choro, um modão. Aprecie aí. Beleza, vamos conferir. Interpretação de Emerson e Anderson. De segunda a sexta foi, tô sofrendo de paixão, por causa de uma mulher eu vou morrer na solidão. Choro entre um gole e outro, sem limite pra parar, pra resolver meu problema. Tem que ter uma morena nos meus braços pra me amar. Bebe e choro, noite e dia, me embriago de paixão. Meu coração não aguenta, uma hora vai parar. Desce mais uma cerveja pra curar a minha dor, vou esquecer meu passado e encontrar outro amor. De segunda a sexta foi, tô sofrendo de paixão, por causa de uma mulher eu vou morrer na solidão. Choro entre um gole e outro, sem limite pra parar, pra resolver meu problema. Tem que ter uma morena nos meus braços pra me amar. Bebe e choro, bebe e choro, bebe e choro, noite e dia, me embriago de paixão. Meu coração não aguenta, uma hora vai parar. Desce mais uma cerveja, desce mais uma cerveja pra curar a minha dor, vou esquecer meu passado e encontrar outro amor. Bebe e choro, bebe e choro, noite e dia, me embriago de paixão. Meu coração não aguenta, meu coração não aguenta, uma hora vai parar. Desce mais uma cerveja pra curar a minha dor, vou esquecer meu passado e encontrar outro amor. Participação brilhante no programa Encantos de Goiás, Emerson e Anderson, dupla goiana. Somos goianiense. Goianiense, rapaz, é da terrinha mesmo. Que bom. Beleza, parabéns a vocês pelo trabalho. Eu tive a recomendação do trabalho de vocês através do meu amigo Mário Moraes, que trouxe um CD de vocês. Ele conseguiu esse disco com o irmão de vocês e me trouxe aqui, inclusive no domingo passado, eu rodei uma faixa lá em meu programa de rádio, que eu gostei demais do trabalho de vocês. Bacana, obrigado. Então, parabéns. E precisando, pode ligar, pode estar acessando também, né, parceiro? Está no YouTube, está no Face, Facebook, Palco MP3, Twitter. Que beleza, tudo à disposição do pessoal. Está à disposição da galera aí. Podem baixar à vontade. Chega o rei. À vontade. Beleza, nós vamos fazer o seguinte, a Fernanda Silveira vai passar mais um recadinho para o pessoal de casa e já, já a gente retorna para que vocês mostrem mais uma, tá bom? Tá ok. Fernanda Silveira. Acompanhe também o programa Encanto de Goiás através da rádio universitária 870 AM. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Sintonize 870 AM ou acesse www.radio.ufg.br. Muito obrigado, Fernanda Silveira. E nós retornamos com a participação de Emerson e Anderson, que vão mostrar agora na sequência... Eclipse. Mais uma canção nossa. Mais uma do disco, né? Isso. Que beleza. Farid, essa é mais romanticona agora. Essa aqui é para abalar os corações mesmo. É para sacudir o coração da galera. Beleza, vamos conferir então com Emerson e Anderson. Eu sei que nada pode mudar A realidade de um coração de quem ama Segredos são segredos, não dá Para desquentar o que está guardado no meu peito Como eclipse da lua A gente se encontrou de repente Eu estou te esperando Amor pra gente se amar Vamos recomeçar Pra que brincar de solidão Se a gente nunca se esquece um do outro Pra que chorar, pra que sofrer Se entre nós ainda pode renascer um grande amor Eu sei que nada pode mudar A realidade de um coração de quem ama Segredos são segredos, não dá Para desventar o que está guardado no meu peito Como eclipse da lua A gente se encontrou de repente Eu estou te esperando Amor pra gente se amar Vamos recomeçar Pra que brincar de solidão Se a gente nunca se esquece um do outro Pra que chorar, pra que sofrer Se entre nós ainda pode renascer um grande amor Pra que brincar de solidão Se a gente nunca se esquece um do outro Pra que chorar, pra que sofrer Se entre nós ainda pode renascer um grande amor Pra que brincar de solidão Se a gente nunca se esquece um do outro Pra que chorar, pra que sofrer Se entre nós ainda pode renascer um grande amor Pra que brincar de solidão Se a gente nunca se esquece um do outro Pra que chorar, pra que sofrer Se entre nós ainda pode renascer um grande amor